Não pode colocar zero sem colocar menos um, porque é menos um para entender que é para a esquerda, é para a direita ou para a direita ou para a esquerda. Aí eu falei que ia colocar menos um, mas vamos lá, não funcionou, também não é menos um. Então isso não é zero e não é menos um, como que eu resolvi esse problema? Eu resolvi esse problema usando outras formas de prótica, não dá para resolver esse problema de vertical. Existe também só um PRO, existe um PROC H, existe um PROC X, mas a gente vai usar aqui, ele sempre faz a busca de calma. Então ele sempre vai retornar ou a informação da forma C ou alguma coisa para a direita dela. Ele nunca pega alguma coisa que está para a esquerda, ele nunca pega alguma coisa que está para a esquerda e como que a gente resolve isso? Usando o PROC X, são outras duas formas que mais para frente a gente falá delas. Por enquanto eu queria deixar avisado a gente que está na forma, é que a fórmula PROC V não pega as informações para a esquerda. Mas antes, é um PROC X, é um PROC X, é um PROC X. Bom, dito isso, vamos agora para a próxima área. Vamos falar agora de um PROC H, é muito parecido com a fórmula PROC V, quase igual, só que a PROC V procura na vertical e a PROC H procura na horizontal. O que é que o PROC X procura a peça horizontal faz? Vamos lá, vamos fazer uma desenda em L. Ela ou vai deixar muito claro para a direita ou para a frente de uma setinha ou para a direita ou para a frente de uma setinha, ou para a direita depois para a frente. O PROC V, e o PROC V faz Z, ele também anda em L. Como assim anda em L? É o seguinte, ele primeiro faz um movimento, que é esse movimento aqui, ele vai para baixo, deixa eu botar essa cena até mais grossa, ela procura na vertical, quando ela acha a informação, ela vai para a horizontal. Então, essa aqui é a PROC V, PROC V faz isso. E o que o PROC H faz? O PROC H é um pouquinho diferente, o PROC H procura na horizontal e quando ele acha a informação, deixa eu pintar aqui de outra cor, ele vai para a vertical. Então, procurou na horizontal, procurou na horizontal e agora ele vai para baixo. Ele vai para baixo, então, esse aqui é o PROC H. Então, PROC H, deixa eu pintar aqui de azul, e esse aqui PROC V. Bom, vamos lá. Na prática, o que isso quer dizer? Vou fazer junto com vocês aqui alguns exercícios. Aqui eu tenho uma lista, onde eu tenho só os registros, tudo bem? E aí aqui, os registros estão com uma disposição diferente. Então, na célula C1, C2, eu tenho os registros de uma pessoa. Na D2 de outra pessoa, na E2 de outra pessoa, na F2 de outra pessoa e na G2 de outra pessoa. Então, registros, e aqui eu tenho o sexo das pessoas, sexo masculino, sexo masculino, feminino, masculino, masculino, a idade dessas pessoas e a cidade delas. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, aqui, aqui na verdade o nome, fiz besteira, aqui não era para ser nome não, era para ser registro. Depois vocês mudem aí, então eu vou botar aqui, registro. E aí eu quero colocar esse registro, vamos lá. 1, 2, 3, 1, 6, 1, 9, 4, 1, 9. 9, 4, 1, 9. Então, essa informação que está aqui, que eu coloquei na célula B9, é justamente essa informação que está aqui. 1, 2, 3, 1, 6, 1, 9, 4, 1, 9. Está aqui. Eu quero que apareça o sexo da pessoa. Então, agora, ao invés de usar o PROC V, eu vou usar o PROC H. Ele procura na horizontal, encontra e depois pega uma informação que está na vertical. Ó, PROC V é o que a gente estava usando antes, agora o PROC H. Ele procura por esse registro na horizontal, quando encontrar, ele pega uma informação que está aqui embaixo. Então, eu queria construir a primeira junto com vocês e depois eu vou deixar vocês falando para mim. Vamos lá. Igual, agora eu vou usar PROC H. Se antes eu estava usando PROC V, agora vai ser PROC H. Quem eu estou procurando? Eu estou procurando pela informação que está na célula B9. A gente tinha falado isso na aba anterior, então, aqui, segue a mesma lógica. Quem é a matriz aonde eu estou fazendo essa procura? Essa matriz, lembra que a primeira linha dessa matriz agora, a primeira linha da matriz, é aonde eu estou procurando pela informação. Então, poderia ser, por exemplo, isso aqui, como matriz 2, 3, 4 e 5. João, não entendi nada agora. Vou explicar. O que ele faz agora no PROC H, ao invés de procurar de cima para baixo, é procurar da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Só que aonde que ele vai procurar da esquerda para a direita? Na primeira linha da matriz. Então, se eu selecionei essa matriz, 2, 3, 4 e 5, ele vai procurar a primeira linha, que é a linha 2. Ele está procurando um registro. Então, ele vai começar aqui na A2, não vai encontrar. Vai para B2, não vai encontrar. Vai para C2, não vai encontrar. Vai para D2, encontrou. D2. Perfeito. Tanto e vírgula. O que eu quero? O sexo. O sexo está na segunda linha da matriz. Então, ele procurou, achou, agora ele vem para baixo. Essa é a primeira informação da matriz. Essa é a segunda... Olha para o mouse. Essa é a segunda informação da matriz. Essa é a terceira informação da matriz. E essa é a quarta informação da matriz. O que eu quero? Está na segunda informação da matriz. Então, esse número, o índice de linha, vai ser o número 2. O número 2, porque está na segunda linha da matriz. O ponto e vírgula, o zero no final, que eu tinha falado para vocês, e está lá o sexo masculino. E se eu mudar agora o registro, repare que automaticamente ele faz isso para a gente aqui, por causa da fórmula PROC V. Bom, ensinei a PROC V, falei sobre a PROC H. O que eu quero que você faça? Eu falei já que esse arquivo está disponível para download aqui embaixo da aula. Então, quando acabar a aula, ou se você já fez o arquivo beleza, eu quero que você reassista a explicação e tente fazer com esses dois que estão aqui embaixo. Deixa eu só mudar o nome. Aqui é registro e aqui vai ser idade. E aqui é registro e aqui vai ser cidade. Então, eu quero que você faça esses dois como dever de casa. Deixa eu pintar aqui de vermelho para você fazer depois. Lembrando que esse arquivo está disponível para download aqui embaixo. É só mudar essas informações que estão aqui. Aqui vai ser registro e aqui vai ser idade. Aqui vai ser registro e aqui vai ser cidade. Então, você vai fazer um PROC H aqui para encontrar a idade de acordo com o registro. E vai fazer um PROC H aqui para encontrar a cidade de acordo com o registro. Tudo bem? Eu quero que isso fique como dever de casa. E se você também está achando um pouquinho confuso, você vai repetir isso aqui com o dever de casa também. Quanto mais você exercitar, mais fácil isso vai ficar para você. Lembrando que o PROC V, de vertical, sempre procura e depois vai para cá. E o PROC H sempre procura e depois vai para baixo. Bom, vamos para os exercícios. Vamos para os exercícios que eu deixei aqui separados para vocês. Exercício 1 e exercício 2. Exercício 1 e exercício 2. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Nessa aba, eu tenho na coluna A, na coluna A, que está aqui, um monte de código. Eu tenho aqui o PY865, o JF221, o JF298, o JF519, o FEP614. E isso aqui são 230 linhas preenchidas com códigos. E na coluna B de bola, a quantidade é um estoque. Então, por exemplo, o código PY865 tem 194.531 em estoque. Tá bom? O que eu quero fazer aqui? Com o conhecimento que a gente aprendeu anteriormente, nessa outra aba, o exercício 2, o que eu quero fazer é colocar um código. Então, por exemplo, eu quero colocar o código PY297. PY297. Eu quero que automaticamente, nessa célula C4, C4, apareça a quantidade em estoque. E se eu mudar esse código, ele vai automaticamente mudar a quantidade em estoque. Esse é o exercício que eu quero fazer junto com vocês. Eu quero pedir agora a colaboração de vocês, para a gente conseguir fazer juntos esse exercício. Tá bom? Primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Qual é a fórmula que eu tenho que usar aqui dentro? Eu tenho que usar a fórmula PROC V, ou tenho que usar a fórmula PROC H? Opção 1, ou opção 2, opção 1, ou opção 2. Coloquem para mim aqui nos comentários, se eu tenho que usar aqui dentro, da célula C4, a fórmula PROC V ou PROC H. Para quem não entendeu, preste atenção que eu vou explicar de novo o meu objetivo. Eu tenho aqui, nessa aba, exercício 1, um monte de código. Os códigos que vão aqui da célula A2 até a célula A230. É muito código. É como se fosse uma base com os códigos que eu tenho no meu centro de distribuição. E o que eu quero fazer é, na aba seguinte, na aba exercício 2, essa daqui onde eu estou com o mouse agora, colocar um código daqueles e descobrir a quantidade em estoque. Então, por exemplo, eu coloquei PY287, quero que apareça para mim a quantidade em estoque de PY287. E aí, a primeira pergunta que eu fiz é, eu tenho que construir uma fórmula PROC V ou tenho que construir uma fórmula PROC H para chegar nesse resultado? João, o que o pessoal está falando aí? A maioria, então, falou que é a opção 1, a opção PROC V. E a maioria está certa. Por quê? Porque é o seguinte, a fórmula PROC V, que eu desenhei aqui para vocês, ela procura na vertical e depois ela vai para a horizontal. Então, eu estou procurando alguma coisa na vertical. E o que eu estou procurando aqui, nessa aba exercício 1, é um código. Então, a procura, ela é na vertical. Eu estou procurando um código na vertical. Quando eu encontrar esse código, aí sim eu quero informação de estoque. Então, por isso, eu vou usar a fórmula PROC V. Eu estou procurando, para ficar bem claro o que eu estou falando, eu estou procurando um código. E esses códigos todos estão aqui, um embaixo do outro. Um embaixo do outro. Então, eu procuro. Quando eu encontrar, aí sim, quando eu encontrar, eu vou querer correr para o lado e vou querer pegar a informação que está do ladinho dele. Então, como esse é o desenho, vai ser a fórmula PROC V. PROC V. Então, vamos lá. IGUAL PROC V. Abro parênteses. Aí, a primeira coisa que ele me pede é o valor procurado. Presta atenção. Você vai ter tempo para exercitar depois. Eu vou deixar essa aula um pouco disponível para você poder assistir e tirar as suas dúvidas. Mas quem vai ser esse valor procurado? Vamos lá. Presta atenção. Me ajuda. Bota aqui nos comentários para mim. Eu não vou fazer mais nada agora. Eu só vou seguir as instruções que o Lula me mandar de acordo com o que vocês comentarem aqui para mim. Então, eu vou deixar vocês comentando e vou fazer o que eles mandarem eu fazer. Se vocês não mandarem eu fazer nada, eu não faço nada. Eu estou aqui olhando com cara de taxa para vocês. Mira, qual é a opção que o pessoal está falando que eu tenho que colocar aqui como valor procurado? Lembrando que o que eu quero fazer é colocar a quantidade no estoque do código que aparece na célula B4 da aba exercício 2. B4. A maioria falou B4. Perfeito. Já certo. Então, o valor procurado é B4. Porque de acordo com o que está na B4, eu quero ver uma atualização do estoque. Ponto e vírgula. Pelo que eu expliquei até agora, a próxima pergunta que eu vos faço é quem é a matriz tabela? Quem é a matriz tabela? Está nessa aba? Está na outra aba? É para ir para outra aba? Deixa eu ir para a próxima aba. Estou nessa aba aqui. Quem é a matriz tabela? Repara que a fórmula continua aqui bonitinha. Só me falem quem é a matriz que eu tenho que selecionar. É para selecionar as colunas B e C? É para selecionar de A1 até B10? O que o pessoal está falando aí, Deus? Ou ninguém está falando nada? Tem gente falando B, C. Tem gente falando AB. Bom, por que seria B, C? Não faz sentido, né? Por quê? Porque a primeira coluna da matriz tem que ser a coluna onde eu tenho as informações que eu estou procurando. Se eu estou procurando por um código, a minha matriz tem que começar a ir lá, obrigatoriamente. E ela vem até B. Porque o que eu quero como resposta está na coluna B. Poderia ser de A até G? Sim! Por que sim? Porque, repara, de A até G, a primeira coluna da matriz é a matriz onde eu tenho os códigos. E a coluna que eu quero como resposta está nesse intervalo. Mas não precisa. Só AB é o suficiente. A, B. Presta atenção no detalhezinho agora legal aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Olha para onde eu estou com o mouse aqui, ó. Olha aqui, minha gente. Onde eu estou com o mouse aqui agora. O que aparece na matriz tabela? Aparece assim, ó. Exercício 1, exclamação. A, 2.B. A, 2.B. A, 2.B. Quer dizer, de A até D. 2 pontos no Excel é até. Agora, exercício 1, exclamação. Que P é essa? O nome da aba. Eu estou pegando as informações da aba exercício 1. Por isso que aqui aparece exercício 1. Olha aqui onde está o mouse agora. Exercício 1. É o nome da aba. Por isso, exercício 1, exclamação. É uma forma dele falar o seguinte. Olha, eu estou pegando lá da aba exercício 1, exclamação. Ponto e verbo. Quem é o número índice de coluna? Não falem agora aí quem é o número índice de coluna. Reparem que eu apertei ponto e vírgula aqui mesmo. Eu não voltei para lá. Eu apertei ponto e vírgula nessa própria aba. E aí, quem é o número que eu tenho que colocar aqui? Eu não vou fazer nada. Eu só vou fazer o que vocês mandarem eu fazer. Coloca o que aqui? Bom, eu vou esperar vocês resolverem comentar. Número 1, número 3... Tchau. Tchau.